Abertura Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste sábado. Hoje iremos até a cidade de Passos, em parceria exclusiva com a CIP, Associação Comercial e Industrial de Passos, para destacar empresas de sucesso da cidade. Abriremos o programa de hoje com uma entrevista com a presidente da CIP, Marisa Salgado Lauria, que nos contará um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela CIP. A Associação Comercial tem hoje quase 800 empresários afiliados. E é uma associação que cuida dos interesses dos associados no sentido de capacitação, no sentido de orientar os empresários para a otimização das suas empresas. E é uma associação que zela pelo desenvolvimento e pelo tradicionalismo do empresariado em Passos. Conversamos aí com a presidente da CIP, da Cidade de Passos, Associação Comercial e Industrial da Cidade de Passos, quando o roteiro de Minas destacará empresas de sucesso da cidade. Porém, antes, vamos dar um passeio pela Cidade de Passos. Passos surgiu por volta de 1850, tendo como propulsor de sua economia agropecuária. Hoje a cidade tem aproximadamente 108 mil habitantes, o que garante a Passos posição de destaque entre as cidades do sul de Minas. Atualmente a economia transcendiu a parte agropecuária, mas especializou-se no setor industrial. Empresas de sucesso da Cidade de Passos, vamos conhecer a construtora e loteadora Objetiva. Segurança, comprometimento e inovação. São estes os atributos que tornam o Grupo Objetiva uma das principais empresas do setor de loteamento e construção nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Com 25 cidades atendidas e mais de 23 mil lotes residenciais implantados. Com usina de asfalto própria, maquinário para terraplanagem e mão de obra especializada para a realização de loteamentos, a Objetiva entrega ao cliente o alicerce pronto para a realização do seu sonho. Fundada há 35 anos em Piracicaba, a Objetiva se instalou em Minas Gerais no final da década de 1970, quando implantou em Alfenas o Jardim Aeroporto, com 1.500 lotes contribuindo para uma extraordinária expansão urbana do município. Lançado em 2007, o condomínio Vale Verde impressiona por sua estrutura arrojada. Uma área de 278 mil metros quadrados, com portaria 24 horas, câmaras de segurança, salão de festas com espaço gourmet, praça, pista de caminhada, playground e jardinagem. O Vale Verde recebe unidades de alto padrão e é sinônimo de morar com conforto e sofisticação na cidade de Passos. E é preciso deixar a família em segurança. Eu pesquisei, olhei na cidade toda, um lugar onde meu filho tivesse privacidade, segurança. Breve, um novo loteamento residencial será instalado pela Objetiva. Próximo ao Condomínio das Nações, ao Vale Verde e à rodovia MG 050. Loteamento em área nobre pertence à família Piantino, construtora Objetiva. Seriedade e compromisso com o cliente. Empresas de sucesso da cidade de Passos. E agora vamos destacar a FESP, que é referência em educação superior em toda a região. Música Há mais de 40 anos, a Fundação de Ensino Superior de Passos é referência em todo o sudoeste de Minas Gerais, por contar com o ensino de qualidade. A FESP é associada à Universidade de Minas Gerais, UENG, e possui mais de 4 mil alunos espalhados em seus 23 cursos de graduação. E muitos outros de pós-graduação. A Fundação de Ensino Superior de Passos conta com 15 blocos e conta com laboratórios modernos e equipados com tecnologia de ponta. A Biblioteca da FESP possui um acervo de mais de 40 mil exemplares, além de publicações científicas e revistas, com espaço para estudo em grupo e individual. E ainda, uma biblioteca virtual com mais de 1.700 títulos em português. A FESP investe pesado em modernização e infraestrutura, para poder oferecer qualidade de ensino diferenciada. Todos os cursos têm seus laboratórios específicos, bem estruturados. O laboratório de informática é distribuído em todos os prédios, para que os alunos possam ter a oportunidade de sua aplicação. Mas o objetivo nosso é oferecer, através dos laboratórios específicos, uma condição de aprendizado maior, uma condição de aprendizado mais moderna, mais atual. De modo que ele possa, então, se preparar e saber e aprender as práticas daquilo que ele viu em sala de aula. O foco na construção desses prédios novos, dentro do campus novo, é fazer com que os alunos concentrem-se, de modo que nós possamos, então, ter uma condição administrativa e pedagógica facilitada, com unidades de acolhimento mais modernas, salas de aulas mais modernas, estrutura eletrônica disponível em cada uma das salas, de modo que nós, então, poderíamos estar dando mais um passo rumo à excelência do ensino superior na Fundação de Ensino Superior de Passos. A qualidade de ensino oferecido pela FESP forma profissionais que se sobressaem no mercado de trabalho. O corpo docente é altamente qualificado, composto por mestres e doutores. A FESP me proporcionou um embasamento muito bom do mercado de trabalho, com os estágios que o meu curso proporciona, Santa Casa, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, em PSFs, eventos que a FESP proporciona também, como o AMBIS, as caminhadas que a gente tem contra câncer de mama, contra a AIDS. A FESP está proporcionando um bom conhecimento para mim. Eu estou saindo muito satisfeita com o meu curso e com a diretoria da faculdade. A FESP se caracteriza por suas portas sempre abertas para a comunidade, com programas de responsabilidade social, como o Restaurante Comunitário, um projeto inovador que oferece alimentação de qualidade a preços acessíveis. Além disso, durante todo o ano, são realizadas ações educativas, eventos culturais e esportivos para todas as idades. A instituição desenvolve projetos de pesquisa e extensão que aproximam os estudantes da realidade profissional e ainda presta serviços gratuitos para a população. Um dos destaques destes serviços é o Ambulatório Escola, de prevenção e tratamento DST-AIDS, com atendimento gratuito e distribuição de medicamentos e preservativos. A FESP também conta com o escritório Escola Jurídico Social, com atendimento jurídico cível, criminal e direito previdenciário, além de juizado de conciliação e laboratório para júri simulado para estudantes de direito. Mas estes são apenas alguns dos serviços prestados pela FESP à comunidade. A Fundação de Ensino Superior de Passos tem procurado fazer com que os seus alunos possam, além do seu aprendizado natural dentro de salas de aula, praticarem dentro dos seus programas de extensão e de pesquisa, de modo que o seu aprendizado seja fortalecido e ele possa, ao final do seu curso, estar mais preparado para a busca do seu emprego, da busca da sua oportunidade no mercado de trabalho. Portanto, um dos maiores diferenciais que nós temos é o número de ações de extensão e de pesquisa que a FESP tem em todos os níveis da área de educação, em todas as áreas de conhecimento, fazendo com que o aluno saia com potencial maior para a busca do seu emprego e de sua aplicação no mercado. Portanto, o objetivo é abrir as portas da universidade, fazer com que a sociedade perceba a universidade como um fator de alavancamento de desenvolvimento e fazer com que o nosso aluno possa, através desses projetos de extensão, aplicarem na prática aquilo que eles veem em sala de aula. Portanto, os projetos de extensão e a participação junto à comunidade é levar o conhecimento que a universidade tem em prol do desenvolvimento regional. O cenário construído pela família FESP é de ensino, pesquisa e extensão. Um lugar onde se constrói amizades. Um lugar para se construir um futuro. FESP. Mais que educação, responsabilidade com o futuro. Logo após os comerciais, o roteiro de Minas continuará destacando empresas de sucesso da cidade de Passos. Desde 1990, o restaurante e choperia Pintado Douro oferece a seus clientes de Passos e região um cardápio variado, alacarte ou pratos individuais à base de peixes e carnes. Serve o melhor chope Antártica e o mais novo lançamento, o Brahma Black, os jogos do Brasileirão e um playground para as crianças são diferenciais agregados à qualidade dos serviços. O Pintado Douro sabe vender seu peixe. Shopping Mineiro. Produtos para todos os gostos, como equipamentos náuticos, celulares, eletrodomésticos, perfumes, equipamento fitness, além da maior variedade de brinquedos da região. E com completa linha de celulares, inclusive Apple. No Shopping Mineiro, você encontra uma linha completa e variada de presentes. Shopping Mineiro. O mundo encantado da criançada. Casa do Notebook. Empresa especializada em vendas e assistência técnica de equipamentos portáteis para informática. Desde 1988, sendo o maior nome de notebooks do país. Com 18 anos de mercado, a Estreia é referência em passos e região por produzir roupas femininas de moda contemporânea. A Estreia conta com sua confecção própria e atende a todo o Brasil através de seus representantes. Além de trabalhar com preços diferenciados para atacado. Estreia. Uma nova marca com anos de experiência. Inovare. O mais novo centro de eventos da capital. Um local único para a realização do seu evento. 3 mil metros quadrados com 2 mil metros quadrados de espaço moduláveis. Fácil localização. A 6 quilômetros do anel rodoviário, apenas 10 quilômetros do centro da capital. Excelente estrutura com total segurança. Venha conhecer de perto tudo o que o Inovare tem a oferecer. Inovare. O lugar certo para o seu evento. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service. Incluindo saladas, churrascos e sobremesas. Preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização. Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flendes. Compromisso com a qualidade. Creme Nutrilermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Voltamos com o nosso Roteiro de Minas. Hoje destacando na cidade de Passos, empresas de sucesso. E agora vamos destacar a estética Labela. Desde 1998, o espaço Labela se diferencia de qualquer outro centro de estética de Passos. Labela dispõe de uma linha completa de serviços para os clientes, com a estética facial e corporal completa, depilação, escova orgânica sem formol, dia da noiva que pode ser feito até para o noivo, reconstrução capilar, unha de porcelana, maquiagens, penteados, cortes e escovas, mega ré, tic-tac e vendas de cabelos. O espaço Labela se destaca por ter um ambiente diferenciado, com decoração de excelente gosto, além de atendimento familiar e receptivo, feito pelas empresárias Nilza e Bunny. Por todos estes destaques, o Labela é diferente de qualquer outro salão de Passos e região e, em breve, com muitas novidades. Espaço Labela. Exclusividade, requinte e elegância na beleza. Realizando todos os seus sonhos. É destaque também no setor da educação o Colégio São Francisco, empresas de sucesso hoje no Roteiro de Minas. O Colégio São Francisco, COC, oferece duas unidades próprias com arquitetura harmoniosa para atender aos alunos em cada etapa de sua vida escolar, oferecendo uma educação de qualidade para Passos e região, abrangendo desde a educação infantil ao pré-vestibular, tendo como parceiro o sistema COC de ensino. O São Francisco se destaca por oferecer aos seus alunos aula em 3D, LabCOC, Lousa Digital, Portal COC Educação, uma verdadeira escola virtual instalada na casa dos alunos por meio da internet. Um aprendizado de verdade. O material didático é mais que conteúdo, é conhecimento para sempre. Com corpo docente, com alto nível de qualificação e excelência no ensino. Os melhores professores estão no São Francisco. COC, aqui a educação é mais que diferencial. É a potencialização do ensino com toda a tecnologia. COC, completo como sistema, perfeito como o ensino. Estamos apresentando no Roteiro de Minas, empresas de sucessos da cidade de Passos. Já já voltamos, logo após os comerciais. Desde 1990, o restaurante e choperia Pintado Douro oferece a seus clientes de Passos e região um cardápio variado, alacarte ou pratos individuais à base de peixes e carnes. Serve o melhor Shopping Antártica e o mais novo lançamento, o Brahma Black. Os jogos do Brasileirão e um playground para as crianças são diferenciais agregados à qualidade dos serviços. O Pintado Douro sabe vender seu peixe. Shopping Mineiro. Produtos para todos os gostos, como equipamentos náuticos, celulares, eletrodomésticos, perfumes, equipamento fitness, além da maior variedade de brinquedos da região e com completa linha de celulares, inclusive Apple. No Shopping Mineiro, você encontra uma linha completa e variada de presentes. Shopping Mineiro. O mundo encantado da criançada. Casa do Notebook. Empresa especializada em vendas e assistência técnica de equipamentos portáteis para informática. desde 1988, sendo o maior nome de notebooks do país. Com 18 anos de mercado, a Estreia é referência em passos e região por produzir roupas femininas de moda contemporânea. A Estreia conta com sua confecção própria e atende a todo o Brasil através de seus representantes. Além de trabalhar com preços diferenciados para atacado. Estreia. Uma nova marca com anos de experiência. Inovare. O mais novo centro de eventos da capital. Um local único para a realização do seu evento. 3 mil metros quadrados com 2 mil metros quadrados de espaço moduláveis. Fácil localização. A 6 quilômetros do anel rodoviário, apenas 10 quilômetros do centro da capital. Excelente estrutura com total segurança. Venha conhecer de perto tudo o que o Inovare tem a oferecer. Inovare. O lugar certo para o seu evento. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização. Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com o seu sorriso, a Cleanibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Cleanibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Cleanibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. E continuamos hoje com o nosso roteiro de Minas, destacando empresas de sucesso na cidade de Passos. E agora vamos conversar com a presidente da associação, Marisa Salgado Lauria. A Associação Comercial de Passos cuida de orientar ou dá informações a respeito de serviço de proteção ao crédito. Nós aqui usamos o Boa Vista e faz cobranças, ajuda o empresário, vende serviços. Agora, por exemplo, nós estamos em parceria com o SEBRAE, num treinamento que é o Empretec. O Empretec é um seminário que foi formulado, formatado pela ONU. E ele tem uma duração hoje em dia de seis dias. E ele visa capacitar os empresários e os gestores de empresas para fazer um trabalho mais profícuo e mais profissional. Então, a gente sempre que está fazendo um bom trabalho, a gente naturalmente está fazendo o marketing da associação e dizendo que é importante que os empresários participem, que os empresários estejam sempre envolvidos com essa ação. Então, eu gostaria de dizer aos empresários de Passos que procurem informações, aqueles que ainda não têm, procurem informações a respeito da associação comercial, os serviços que ela está oferecendo e visitando-nos também, periodicamente, ou se não puderem vir, nos convoquem para que a gente possa fazer uma visita à empresa e falar dessas possibilidades que nós temos. É uma associação que é muito útil e necessária aos empresários e tem feito um trabalho bastante responsável e competente. A CIP e o Roteiro de Minas destacando empresas de sucesso da cidade de Passos. E agora vamos conhecer a Casa do Notebook. A Casa do Notebook é uma empresa extremamente conceituada no mercado nacional de notebooks. Todas as unidades estão focadas principalmente na prestação de serviços de assistência técnica e na venda de notebooks e acessórios. A Casa do Notebook ainda conta com um curso de operação de notebooks voltado para executivos, profissionais liberais ou até mesmo pessoas da terceira idade que adquirem seu notebook e não têm tempo para leitura do manual. Casa do Notebook, desde 1988, sendo o maior nome em notebooks do país. É referência em cursos técnicos na cidade de Passos, o Maricelis Cursos Técnicos, que você conhece agora. Instituto Maricelis Cursos Técnicos em Eletrônica, Mineração, Administração, Segurança do Trabalho e Informática, além de muitos outros de qualificação profissional. O Maricelis conta com professores altamente qualificados e estrutura completa de laboratórios, biblioteca e salas de aula, para facilitar o aprendizado do aluno. No Instituto Maricelis, os alunos, além de contar com convênios para estágios, ao formarem, já saem com oportunidades de trabalho. O Instituto Maricelis oferece cursos à distância, em parceria com a USP e com o Complexo Educacional Damásio de Jesus, para diferentes etapas jurídicas, preparatórias para concursos e MBA. Instituto Educacional Maricelis, formando profissionais para o mercado. E o roteiro de Minas destaca agora, em passos, o Espaço Daiana Terra de Nutrição. O Espaço Daiana Terra oferece todos os serviços de nutrição, com consultas individualizadas, para a elaboração de um cardápio personalizado, respeitando a individualidade bioquímica de cada um. Com exames funcionais capazes de identificar os alimentos bons e prejudiciais para cada pessoa. Os kits de detox, pratos elaborados com alimentos frescos e funcionais, do café da manhã à ceia, na comodidade de sua casa. Além de barbitas com ciência nutricional, alimentos feitos de forma equilibrada para uma alimentação saudável. E também, uma linha completa de alimentos sem glúten e sem lactose. Diet, light e vários outros. E assessoria nutricional. O Espaço Daiana Terra oferece tudo para a nutrição correta. Em breve, o Espaço Daiana Terra estará em São Sebastião do Paraíso. Espaço Daiana Terra. A nutrição de forma pessoal. A sua qualidade de vida é nossa missão. Empresas de sucesso da cidade de Passos. E agora vamos destacar o shopping a céu aberto da cidade de Passos. A Avenida da Moda, que você vê agora no roteiro de Minas. Passos conta com o shopping a céu aberto, a Avenida da Moda, que reúne vários estilos e gostos. Além de ter uma infinidade de opções de restaurantes e hotéis para quem visita a avenida. E a loja Moça Trigueira é destaque na famosa Avenida da Moda, na cidade de Passos. Desde 2005, a Moça Trigueira está localizada na Avenida da Moda, como referência em moda na cidade de Passos. A Maison Moça Trigueira surgiu da necessidade dos clientes que antes procuravam a marca, ainda quando era uma loja em casa. O nome Moça Trigueira teve sua inspiração nos contos de Machado de Assis. E é esta imagem que a loja passa, de roupas exclusivas e que são esperadas por seus clientes. A sede da Moça Trigueira conta com um espaço amplo, sofisticado, tendo em sua decoração referências do Palácio de Versalhes e nos quatro elementos da natureza. Terra, fogo, ar e água. Assim, criando uma atmosfera única. Com sua loja, a Moça Trigueira reintera a sua imagem de roupas exclusivas e antenadas com as tendências da moda. A Moça Trigueira trabalha com moda para jovens senhoras, nos tamanhos M, GG e XG. A loja atende a todo o Brasil através de seu site. E em Belo Horizonte, a moda da Moça Trigueira está nas lojas dos grupos Babita e Lisa, no Barro Preto. Moça Trigueira, elegância e sofisticação na moda da mulher brasileira. O roteiro de Minas na cidade de Passos apontando empresas de sucesso nessa parceria com a CIP. E agora vamos apontar o Hotel Vila Rica e o restaurante Pilão. Hotel Vila Rica e restaurante Pilão. Tradicionais em Passos, agora sob nova direção. O Hotel Vila Rica se caracteriza por ser o melhor hotel de Passos, com apartamentos amplos e confortáveis para atender os mais variados gostos. Os quartos são equipados com TV a cabo, com diversos canais, frigobar, internet sem fio e ar-condicionado, além de dispor de estacionamento próprio para a comodidade dos hóspedes. O café da manhã é variado e muito saboroso, para agradar a todos os paladares. O Hotel Vila Rica conta ainda com salão de eventos, para a realização dos mais variados tipos de convenções. Anexo ao hotel está o restaurante Pilão, com os mais variados pratos em seu cardápio, no almoço e no jantar, além de ser o lugar perfeito para o happy hour em Passos, com ambiente agradável e aconchegante. O restaurante Pilão serve, além de pratos à la carte, vários petiscos. O Hotel Vila Rica e o restaurante Pilão aceitam os cartões de débito e crédito para a comodidade dos clientes. Atendimento diferenciado, conforto e comodidade, você só encontra no Hotel Vila Rica e restaurante Pilão. Nós vamos agora para os nossos comerciais. E já já estaremos de volta destacando empresas de sucesso da cidade de Passos. Desde 1990, o restaurante e choperia Pintado Douro oferece a seus clientes de Passos e região um cardápio variado, ala carte ou pratos individuais à base de peixes e carnes. Serve o melhor chope Antártica e o mais novo lançamento, o Brahma Black. Os jogos do Brasileirão e um playground para as crianças são diferenciais agregados à qualidade dos serviços. O Pintado Douro sabe vender seu peixe. Shopping Mineiro. Produtos para todos os gostos, como equipamentos náuticos, celulares, eletrodomésticos, perfumes, equipamento fitness, além da maior variedade de brinquedos da região e com completa linha de celulares, inclusive Apple. No Shopping Mineiro você encontra uma linha completa e variada de presentes. Shopping Mineiro. O mundo encantado da criançada. Casa do Notebook, empresa especializada em vendas e assistência técnica de equipamentos portáteis para a informática. Desde 1988, sendo o maior nome de notebooks do país. Com 18 anos de mercado, a Estreia é referência em Passos e região por produzir roupas femininas de moda contemporânea. A Estreia conta com sua confecção própria e atende a todo o Brasil através de seus representantes. Além de trabalhar com preços diferenciados para atacado. Estreia. Uma nova marca com anos de experiência. Inovare. O mais novo centro de eventos da capital. Um local único para a realização do seu evento. 3 mil metros quadrados com 2 mil metros quadrados de espaço moduláveis. Fácil localização. A 6 quilômetros do anel rodoviário, apenas 10 quilômetros do centro da capital. Excelente estrutura com total segurança. Venha conhecer de perto tudo o que o Inovare tem a oferecer. Inovare. O lugar certo para o seu evento. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização. Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flendes. Compromisso com a qualidade. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. E voltamos com o nosso roteiro de Minas, destacando empresas de sucesso na cidade de Passos. E agora vamos destacar a EIE Design. EIE Design, situada em Passos e fundada pelos sócios Éder Martins e Edivan Lopes. Formados em Design de Moda, os sócios Éder e Edivan têm sua formação em Moda e conseguem trazer para o Design toda a moda necessária para a personalização de ambientes. Disso dizemos, EIE Design na Moda. EIE consegue extrair da necessidade de cada cliente tudo o que ele precisa, assim, criando o diferencial que destaca a empresa, sem sair dos conceitos de funcionalidade e personalização, do clássico ao contemporâneo. Tais conceitos primam a EIE Design e a diferencia de qualquer outra. O trabalho feito pela empresa não se apropria de nenhum outro, mas cria novos conceitos e tendências de moda em personalização de ambientes, assim, fazendo de cada ambiente único e exclusivo. Luxo, sofisticação e exclusividade são apenas alguns dos conceitos de EIE Design. São estes que fazem a empresa se destacar na região sul do estado de Minas Gerais e agradar a clientes exigentes. EIE Design desenvolve trabalhos em todos os segmentos comerciais e o marco da empresa foi a criação de um shopping a céu aberto na cidade de Passos, a Avenida da Moda, composta por mais de 130 lojas dos mais variados estilos, dessa forma, sendo caracterizada como design comercial em um ambiente inusitado. O design arquitetônico tem como referência a casa modelo, que mostra um estilo clássico e funcional. Assim, capaz de traduzir mais do que uma tendência, traduz personalidade. Além de design de interiores, que consegue mostrar os mais diversos estilos e gostos de cada cliente. A EIE Design consegue retratar de forma fidedigna o desejo de cada cliente e adequá-los às suas necessidades e, dessa forma, reduzir custos com o desenvolvimento dos trabalhos de forma ágil e dinâmica, para que os clientes não percam tempo na realização de seus sonhos. Tudo o que é desenvolvido pela EIE Design é feito de forma exclusiva e única, com o estilo de cada cliente. O feeling dos designs de moda Eder e Edivan conseguem interpretar os anseios de seus clientes, transformando tudo de forma única e exclusiva, pois eles não são decoradores de casas, mas sim, designs de vida. A busca pela perfeição em seus projetos, a riqueza de detalhes e parcerias únicas, fazem da EIE Design pioneira no setor na região, e que a cada dia conquista mais clientes, pois a EIE não segue tendências, mas as criam, como deseja cada cliente. Por isso, costumo dizer que cada cliente tem suas necessidades e que a empresa deve segui-las e adequar seus trabalhos a eles. Compromisso e seriedade são itens indispensáveis atualmente. E com a EIE Design, estes itens são primordiais. EIE Design, criando conceitos exclusivos e mostrando que os sonhos podem ser realizados. Faça parte deste universo. E agora vamos destacar no roteiro de Minas, empresas de sucesso, parceiras da EIE Design. A Floricultura Duas Irmãs trabalha com os mais diversificados tipos de plantas. O diferencial das Duas Irmãs está em comprar direto do produtor todas as suas flores e plantas, assim, levando maior qualidade a seus clientes. Além de comercializar os mais diversificados tipos de flores, a Floricultura Duas Irmãs trabalha com o paisagismo, com execução e manutenção de jardins, decoração de casamentos, mudas de hortaliças e também de reflorestamento. A Floricultura Duas Irmãs atende a cidade de Passos e toda a região. Floricultura Duas Irmãs preservando a natureza. G&L Construções Empresa referência em construção civil em Passos e São João Batista do Glória. A G&L Construções, além de primar pela qualidade de suas obras, se diferencia das demais por executar o serviço no prazo combinado, garantindo a satisfação de seus clientes. G&L Construções Sua obra em boas mãos. Com mais de 10 anos de tradição em Passos e toda a região, a Artinox prima por trabalhos em aço inox com alta qualidade. A empresa desenvolve corrimão, guarda-corpo, letra caixa, montagem de loja, móveis e latão. A Artinox se diferencia em Passos por só trabalhar com matéria-prima de qualidade e ter acabamento perfeito em seus produtos. A Artinox desenvolve seus trabalhos para empreendimentos de toda a região sudoeste de Minas Gerais. Artinox, o inox tratado em todos os detalhes. Com mais de 13 anos de mercado, a ConstruArte se destaca na região de São João do Glória por trabalhar com uma linha completa de materiais para construção e acabamentos. Além de pré-moldados, serviço de serralheria, marcenaria e reforma. E é pioneira na região na construção de Freestyle. A ConstruArte ajuda seus clientes a realizarem o sonho da casa própria, oferecendo todos os materiais e serviços necessários para a execução de obras. A loja trabalha com financiamentos de seus produtos pelo Cicobi, Saroncred, Caixa Econômica Federal, ConstruCard, além de parcelar nos principais cartões de crédito. A ConstruArte realiza entregas sem frete em toda a região. ConstruArte, construir o futuro é transformar sonhos em realidade. Cerâmica integração, com tradição desde 1959, sucessora da cerâmica Saneatec. Prima pela qualidade de seus produtos. A cerâmica integração fabrica o tijolo baiano e lajes de concreto, tudo com a mais moderna tecnologia do setor e todos os produtos atendem às normas da ABNT, além de ser uma empresa socioambiental, por só utilizar argilas licenciadas e tomar todos os cuidados necessários com o meio ambiente. A tecnologia utilizada pela integração é vista em seus produtos de alta qualidade. A Cerâmica Integração é uma empresa integrada com a comunidade e o meio ambiente na região de Passos. A integração atende a toda a região de Passos com os seus produtos. Cerâmica Integração, integrada às necessidades de seus clientes e sociedade. Pois bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje, Empresas de Sucesso, nessa parceria com a CIP, Associação Comercial e Industrial da Cidade de Passos. A todos vocês de Passos, o nosso muito obrigado. A todos vocês sintonizados na rede Bandeirantes de Televisão, a Bande Triângulo, também o nosso abraço e o nosso muito obrigado. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Tenham todos um excelente fim de semana, aqui na rede Bandeirantes de Televisão. A CIDADE NO BRASILA